Onde tu vai A meia-noite eu brindei na cova dela Chorando assim uma voz me escondeu A meia-noite eu brindei na cova dela Chorando assim uma voz me escondeu Ô peito, tira o pé daí Tu tá imatratando o amor que já foi teu Ô peito, tira o pé daí Tu tá imatratando o amor que já foi teu Quarenta e o quarenta e dois, quarenta e três Tô pedindo canto quarenta outra vez Quarenta e o quarenta e dois, quarenta e três Tô pedindo canto quarenta outra vez Ai baiano que é mulher Ai baiano que é mulher Você hoje me abandonou e amanhã você me quer Você hoje me abandonou e amanhã você me quer Saí de Arrefeiro pra casa de Zé André Saí de Arrefeiro pra casa de Zé André Eu saí de Marteque me achei bom voltar a pé Saí de Marteque me pega o Eu vou pro sul, eu vou ganhar dinheiro Vou pro sul, eu vou ganhar dinheiro Pra vencer a guerra, tudo é duro meu ter variado A meia-noite, quando o carro canta A bolsa se alemanta, começa a rezar De madrugada, minha volta é sua Meu Deus, cadê a lua? Quer deixar de ar? Vou pro sul, eu vou ganhar dinheiro Vou pro sul, eu vou ganhar dinheiro Pra vencer a guerra, tudo é duro meu ter variado É que a velha minha sogra é um pouco acelhada Bebeu uma fatorina pensando em ferariar A velha minha sogra é um pouco acelhada Bebeu uma fatorina pensando em ferariar Ela não sabe o que é amor Nem a varia o que é paixão Ela não sabe o que é amor Nem a varia o que é paixão Eu tenho dado meu amor a outra Depois me pega o teu coração Eu tenho dado meu amor a outra Depois me pega o meu coração Coqueiro da Bahia quer ver meu bem agora Coqueiro da Bahia quer ver meu bem agora Quem vai ter o ano? 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 Eu vou rever minhas velhas amizades Matar minha saudade no meu tripo de outrora Tipo Juca agora, jogo um frito na furia Coqueiro da Bahia quer ver meu bem agora Quem vai ter o ano? Quem vai ter o ano? Quem vai ter o ano? Coqueiro da Bahia quer ver meu bem agora Coqueiro da Bahia quer ver meu bem agora Quem vai ter o ano? Quem vai ter o ano? Quem vai ter o ano? Coqueiro da Bahia quer ver meu bem agora Coqueiro da Bahia quer ver meu bem agora Eu vou deixar abraço com os vaqueiros Mas o tinginheiro que a vaquejada adora Vou ter que expor a nossa filosofia Coqueiro da Bahia quer vender o bem agora Mas é de deriva na boca Quando eu olho pra você É de dar água na boca Quando eu olho pra você E o meu coração doida Fica louco acelerado Fica doido de prazer E o meu coração doida Fica louco acelerado Fica doido de prazer Tem dó de mim Não faz assim que dói demais Você comigo é muito bom O teu amor é sempre meu Sou uma estrela pesquisando o teu céu Vem pro meu braço se ferro Vem pro meu colo te amegar Me dá um beijo Meu desejo é te amar Mas é de dar água na boca Quando eu olho pra você Quando eu olho pra você É de dar água na boca Quando eu olho pra você E o meu coração doida E o meu coração doida Fica louco acelerado Fica doido de prazer Tem dó de mim Não faz assim que dói demais Você comigo é muito bom Não faz assim que dói demais É de dar água na boca Quando eu olho pra você E o meu coração doida Fica louco acelerado Fica doido de prazer E o meu coração doida Fica louco acelerado Fica doido de prazer E o meu coração doida Fica louco acelerado Fica doido de prazer 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 Mas voltou do navio E foi o balanço do mar Foi Marie, Marie, Marie Foi quem se não tem mar Mas voltou do navio E foi o balanço do mar Mas você pensa que cachaça é água Cachaça não é água não Cachaça vem do Alambique E água vem do Ribeirão Mas você pensa que cachaça é água Cachaça não é água não Cachaça vem do Alambique E água vem do Ribeirão Onde me falta tudo na vida Arroz, feijão e pão Onde me falta manteiga Tudo isso não faz falta não Onde me faltar o amor Até disso eu acho graça Só não quero que ele falte Não dá nada da cachaça Mas você pensa que cachaça é água Cachaça não é água não Cachaça vem do Alambique E água vem do Ribeirão Mas você pensa que cachaça é água Cachaça não é água não Cachaça vem do Alambique E água vem do Ribeirão Cachaça vem do Ribeirão É... Vai só dar uma fia Obrigado